O que você achou do jogo, esse 0x0, deu pra sentir que seria um pouco, seria, poderia conseguir um pouco mais esse jogo, 0x0? A gente imaginava que o jogo fosse um jogo difícil, mas eu também fico muito qualificado, mas é uma proposta de defender bem, defender principalmente o centro muito bem, a gente conseguiu algumas situações de transição e que ele tivesse agora também procurar construir um pouco mais de jogo. A gente ficou com uma estrutura defensiva adequada, mas nos momentos de transição a gente não estava conseguindo encaixar, conseguiu encaixar uma ou duas situações importantes, mas acho que faltou, a gente poderia ter feito um pouco mais. Após a expulsão, tirou um pouco mais de espaço, a gente conseguiu criar uma outra oportunidade, mas o que eu vejo? Imagina a expulsão, às vezes o nível de concentração é um atleta baixo, quem tem um atleta mais, às vezes acha que isso é um fator positivo e relaxa dentro da partida. A gente relaxou em alguns momentos, até deu uma oportunidade para o Cruzeiro, em algumas situações de transição. No segundo tempo a gente veio com uma proposta de jogar um pouco mais, conseguir circular para entrar na linha de defesa do Cruzeiro, a gente conseguiu circular, o Cruzeiro conseguiu defender bem a área em alguns momentos. A gente conseguiu gerar algumas oportunidades, mas acho que faltou um pouco de criatividade, faltou um pouco mais de agressividade na equipe, para que a gente conseguisse sair com um resultado melhor, aproveitar dessa situação de ter ficado com um atleta mais. No final teve a situação na segunda discussão, mas foi um tempo mínimo, então não deu um tempo de conseguir realmente aproveitar essa superioridade de dois homens. Mas teve, acho que principalmente uma situação de uma finalização do Daniel, que o Rafael fez uma boa defesa. Agora, como eu falei para os atletas, vou procurar recuperar bem eles, trabalhar, estudar o jogo e preparar bem, que eu tenho certeza que no melhor o jogo vai ser ainda mais difícil. A gente vai ter que fazer um jogo perfeito, para que a gente consiga um resultado positivo, para sair com a classificação. Como é que tem que ser a postura do Torbenci para jogar lá e já ter o osso contra osso normalmente? O adversário há 90 minutos e um empate para se garantir na final? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Eu acho que a gente foi com uma proposta de defender bem para buscar as transições, a gente não estava conseguindo fazer isso. E a partir da expulsão do Cruzeiro, que a bola ficou com a gente, que a gente poderia ter um pouco mais de capricho para circular essa bola com um pouco mais de velocidade, para criar oportunidades, a gente acabou não fazendo. A gente estava demorando demais com a bola e a gente não estava balançando a linha de defesa do Cruzeiro e estava facilitando um pouco para eles o sistema defensivo. Eu acredito que o jogo lá no Mineirão, no 11 contra 11, provavelmente vai ser um jogo muito difícil. Provavelmente o jogo com a bola um pouco mais rápida, pelas condições de campo, que são diferentes. Então a gente vai ter que se adequar, se preparar muito bem para isso, procurar recuperar todo mundo, para conseguir fazer um jogo um pouco mais agressivo, manter essa consistência defensiva, mas ser mais efetivo na fase ofensiva, em termos de criação e finalização, para a gente ter a oportunidade de classificação. Última pergunta, o Cruzeiro. Alguns jogadores reclamaram bastante da letragem. Qual a sua avaliação? Eu acho que as expulsões foram corretas, na verdade, acho que seriam os lances que poderiam, de repente, ter algum tipo de discussão. Mas o primeiro lance, eu até achei que ele errou, porque foi uma falta claríssima, o Zé Ivaldo foi por cima da bola. E ele nem falta deu, acabou que o VAR chamou e deu para ver que foi um lance que o Zé Ivaldo foi por cima da bola mesmo. E era o lance de expulsão, ele tomou a atitude de realmente expulsar, acho corretamente. O segundo lance foi um lance que eles já vinham fazendo isso, o Marlon ia para o bateu lateral, demorava, o Romero vinha, eles trocavam. E aí, nessa situação de troca, o Bandeira viu e falou que eles estavam segurando o jogo, amarrando o jogo, e aí ele mandou dar o cartão amarelo. E aí o Marlon ofendeu, jogou a bola longe, e aí o árbitro viu e acabou dando o segundo amarelo e expulsando. Eu acho que é uma decisão da arbitragem, é uma decisão minha, mas eu acredito que foi de maneira correta. Em relação ao restante do jogo, acho que ele controlou o jogo da maneira que foi, é normal, nada fora de padrão. Acho que ele fez uma boa arbitragem, acho que esses lances capitais foram situações pontuais, e com a situação do VAR, acho que acabou ajudando a arbitragem nessa situação. Muito obrigado.